Um carro furtado em 1º de maio foi localizado hoje pela Polícia Militar na região leste aqui de Londrina. Uma pessoa foi pressa. O Fiat Uno furtado foi recuperado por policiais da ROCAM na rua Sibipiruna, no Jardim San Rafael. O Matheus Nathan Borges, de 20 anos, foi preso junto com dois outros colegas dele. Soldado Isaac, vocês estavam fazendo patrulhamento, estranharam quando eles jogaram alguma coisa? Isso, a equipe e toda a Polícia Militar tem intensificado o patrulhamento em algumas regiões da cidade e logramos isso mais uma vez em fazer uma abordagem no Jardim San Rafael. Identificamos alguns indivíduos a princípio dispensando ali um cigarro de maconha. Eles tinham acabado de descer desse veículo e demos prosseguimento à abordagem puxando a placa do veículo. E constava uma divergência entre a tarjeta e a cor do veículo. Constava a tarjeta de Biporã e a cor do veículo a cor azul. Então, prosseguimos com a abordagem, fizemos a checagem do chassi e verificamos que o veículo era produto de furto na cidade no mês de maio. Como o veículo foi furtado, ninguém viu a cara do bandido. Não dá pra saber se foi o Matheus mesmo quem levou o carro, mas ele é quem dirigiu o veículo. Isso, ele estava dentro do veículo e o Matheus assumiu que o veículo estava em sua posse. Que havia comprado de alguém aí, de outro proprietário, e queria cobrar dele depois essa fita aí. Nesse caso, ele assume a receptação? Isso, ele estava assumindo e vai responder por receptação. Os dois amigos dele que estavam juntos, o que acontece com os dois? Isso, eles vão ser testemunhas e estão sendo encaminhados aí também pelo uso de drogas, né? Pelo uso da maconha. É um carrinho já antigo, com certeza deve estar fazendo falta pro dono, que vai ficar feliz em recebê-lo de volta. Isso, já fizemos o contato agora com o pessoal de 1º de maio, destacamento lá já encontrou o dono. Ele está vindo pra receber e com certeza deve estar muito feliz. O Matheus já tem passagens pela polícia? Ele tem passagem quanto menor, por tráfico de drogas. Agora vai assumir essa bronca depois de maior receptação. Exatamente. Ô Matheus, foi você que roubou esse carro? O barato é o seguinte, foi o que roubou esse carro aí não, né? Chegou na favela, esse carro estava lá, tio. É. Não tem nada a ver com a ação, não, arrumaram pra nós ir pra nossa cabeça aí, né? Mas você comprou esse carro, é isso? Esse carro aí foi o seguinte, eu fiz um negócio com o mano ali mesmo. E quanto que você pagou? Ah, esse carro aí saiu com 700, 800 reais. Você pagou de que jeito isso aí? De uma vez só? É, foi de uma vez só. Mas você sabia que o carro era bambu, que era roubado? Sabia não, pra mim era financiado. O choque era o quê? Que o cara tinha começado a apagar e parou de pagar? Ele deu como bambu, né, senhor? Ah. Deu como falou que ele tinha apagado um tanto ali e ficou devendo e já era. Quanto tempo faz que você tá com esse carro? Um mês. Um mês? Um meizinho. Agora hoje o pessoal parou ali, vocês jogaram alguma coisa. O que é que vocês descartaram na hora que a polícia chegou? Eu tava com um chazinho, fui lá e só acertou. Um ano, um cigarrinho de maconha? Isso. Você trabalha, rapaz? Eu não, por enquanto não. É, por enquanto não, né? Mas tava com o carro furtado. Os policiais militares faziam patrulhamento na área, cara. Na área lá abordaram, notaram a atitude suspeita, o cara com um cigarrinho de maconha. E esse carro aqui, checaram tudo, o carro era furtado em 1º de maio, hein? O carro pelo menos foi devolvido pra vítima.